Olha meu povo, o repórter polícia está de volta aqui na 4ª Través da Pedreira, no bairro Teso Duro. Vocês viram aí na matéria anterior, a senhora que precisou de uma cadeira de rodas, que ela está com a perna amputada por complicação de saúde. E nós fizemos o pedido à população, claro. Não eu não, o povo é que ajudou. Olha aqui, estamos aqui com a cadeira de rodas e vamos fazer a entrega para ela agora. Tá aqui ó, vamos lá. Olha meu povo, o repórter polícia está aqui. Como é seu nome? Marisa. Dona Maria José, está aqui a sua cadeira de rodas, a senhora acaba de ganhar a sua cadeira de rodas. Feliz agora? Estou feliz, graças a Deus. Então agradeço o povo que lhe ajudou a conhecer essa cadeira de rodas. Agradeço as pessoas que me ajudaram agora nesse momento, porque agora eu estou com a cadeira de rodas para me andar assim, para me dar. Pronto, aí. Mais um sonho realizado, né? Ela vai poder ir para onde quer. Missão cumprida, aí o repórter polícia para a TV Banco de Caxias.